Música É muito importante que aquele que seja filmado tenha o desejo de ser filmado E que aquele que filma seja visto por aquele que é filmado Que uma pessoa, desde o momento em que ela talvez se torna consciente de que ela vai ser filmada De que ela vai ser parte de um filme Isso já traz para ela, a construção do personagem, digamos, já começa Desde o momento em que a pessoa sabe que ela vai participar de um filme Aquela que vai se tornar personagem, né? Duas décadas depois do Brasil retomar o sonho de uma indústria para o cinema Os filmes de não-ficção assumem um lugar de destaque em nossas telas Intimismo, subjetividade, delírio e muita experimentação de linguagem Ganham força mesmo quando o foco é a denúncia social No diverso de hoje, as propostas e as incertezas do documentário Ela é soberana 3, 2, 1, gravando O que é um documentário, né? A pergunta é que não quer calar A gente vive um momento de hibridismo muito forte, muito presente, né? Então, às vezes, muitos filmes que você assiste, você fica tentando classificar e não consegue E muitas vezes a gente começa a assistir um filme querendo saber se é documentário ou se é ficção Tem documentários que vão num limite mesmo, né? Desse jogo da encenação ou da ficcionalização Ao mesmo tempo em que se registra alguém Ou se faz um retrato ou se registra uma realidade Agora, tem uma diferença que, assim, às vezes, esse assunto vira o tema do filme Nos melhores casos, parte-se já da premissa de que o filme documental é uma narrativa Por exemplo, Nétodo, é um exemplo que todos conhecem O exemplo do jogo de cena do Eduardo Coutinho Então, o Coutinho que, nesses anos todos, se notabilizou Pelo trabalho com esse procedimento central aos seus filmes, que é o da entrevista Realizado por ele de maneira muito particular, né? Ele vem, neste filme, o jogo de cena, questionar reflexivamente, tacitamente o seu próprio procedimento Evidenciando pra nós o quanto a entrevista é um sete, né? O quanto o entrevistador é um diretor de atores O quanto a depender da maneira como você age, como você atua numa entrevista Como entrevistador, você vai dirigir as respostas daquele que atua como entrevistado Eu já tinha interesse em outras pessoas Eu saí um pouco do foco do casamento Então, eu saí um pouco do foco do casamento Aí eu achei que não seria legal Porque, tanto ele como eu, na época, a gente era muito jovem E aí eu já estava com aquela sensação, assim Eu achava interessante sair na rua e alguém me paquerar Aí eu achei que não seria legal Porque poderia, de repente, trair em pensamentos Ou, de repente, poderia realmente acontecer O documentário não pode ficar só naquela coisa monolítica De uma voz raciocinando pelo espectador Ou na modalidade da entrevista De uma coisa que é a função do jornalismo Jornalismo tem uma função diferente do mundo Tem que subsidiar, informar o cinema Tem que inquietar, deslocar Eu acho que todas as classificações são muito válidas Como ponto de partida Mas elas não podem ser levadas muito a sério Eu acho que a gente tem que superar essas questões de classificação E contemplar e desfrutar os filmes como filmes A minha missão, além de eu ser esta mira É revelar a verdade somente a verdade Seja mentira, seja capturar a mentira e tacar na cara Ou então ensinar a mostrar o que eles não sabem Os inocentes, não tem mais inocente Não tem Tem esperto ao contrário Esperto ao contrário que tem Mas inocente não tem mais E na medida que ele tem Trabalhado com várias questões que atravessam a vida social Dando a ver assuntos, por exemplo, que a ficção não trata Dando a ver, por exemplo, toda uma série de questões Que atravessam a vida das pessoas comuns, dos sujeitos ordinários Dando a ver as novas formas de subjetivação Tratando como políticos vários assuntos que até então não recebiam esse tipo de tratamento Ele cumpre essa função, não que seja uma função já predeterminada, definida Eu vou falar sobre as novas formas de subjetivação E a gente tem mais uma coisa que a gente tem mais É difícil para um filme como esse chegar ao circuito comercial, com uma distribuição equivalente a que tem os filmes produzidos pela indústria e distribuídos pelas médiuns. Então esses filmes já saem perdendo, já saem como que sufocados. Só que esse sufoco econômico, que é também, que traduz talvez um sufoco político ideológico, ele diz, por outro lado, esses filmes, por isso mesmo, porque já nascem sufocados, eles já nascem políticos. Eu acho que o documentário, como o cinema e o melhor cinema, tem uma função artística. Eu não, sabe, é claro que ele pode ser usado e já foi muito usado, né, politicamente, socialmente, ideologicamente, assim, o que me interessa é o que tem de artístico. Os filmes são baratos, envolvem uma equipe pequena, eles podem estar em todo lugar, eles podem filmar qualquer coisa, né, e acho que até hoje essa tarefa de fato se coloca para o documentário, se possível, assim. Então esses filmes podem alguma coisa, eles podem, com eles o cinema se tornou perigoso. Geralmente a gente não quer que ninguém sofra que nem eu sofri quando era pequeno, né. Eu poderia ter sido até uma pessoa simples, mas poderia não estar hoje em dia tendo que correr de polícia, né, tendo que estar vivendo às vezes no morro. Poderia estar trabalhando até num trabalho humilde, mas com uma condição de vida boa também, é o que eu não tive. Se eu roubo, se eu já roubei, não foi para cheirar cocaína. Se eu fiz, foi porque eu tive que comprar, primeiramente, alimentação, que era comida que eu não posso morrer de fome. A minha história com o cinema é a possibilidade de falar essas questões políticas e claras, assim. Para mim, cinema tem que ser político, na minha leitura, é sempre, eu sempre quero chegar em alguma questão que me incomoda politicamente. Quando eu falo politicamente, falo sim nas instâncias institucionais de poder. Aquilo me incomoda, eu quero chegar até eles e de alguma forma falar com isso. Os pobres enfiavam, né, Brasília, né, então tinha que achar uma solução. E era expulsar mesmo, na verdade não era retirar, era expulsar. Morador 5 da Norte, Morro do Urubu, candidato a distrital. A campanha do PCN, partidos, correria nacional, estou me candidatando a essas eleições. Pouco recurso, mas é do jeito que dá, o cunhadão está aqui ajudando. Então, a maior dificuldade é assumir que a gente podia fazer outras representações que não aquelas do poder. Que não é necessariamente contar Brasília a partir das grandes instituições e das grandes falas, né, das falas que são ícones na cidade, ícones no Brasil. Falas de instituição, falas de poder, falas da voz do poder da academia ou da voz do poder político. Então, a gente traz esse filme para as pessoas comuns, traz para uma experiência. O filme é uma experiência de pessoas comuns que experimentam a cidade além de tudo. Talvez tenha acontecido o seguinte, assim, uma série de mudanças na vida política, econômica, social brasileira, tornaram mais visíveis esses personagens, até então excluídos ou mantidos à margem, né. E se os pobres começam a aparecer tanto nos filmes, eu acho que é menos pela vontade, né, soberana dos diretores e mais porque os pobres, afinal de contas, encontraram meios para ganhar uma visibilidade. Realmente a pobreza faz funcionar as produtoras, né, temas de pobre ganha mais de tal do que temas de rico. Meu nome é Luciana, falo na rua há 19 anos, vim para a rua por 6 anos, o motivo de eu estar na rua é espancamento. A parte de quem? Do meu espadrasto, é a minha mãe. É, antes da gente vir para a rua, a gente era bem de situação, sabe, mas o meu pai, ele era alcoólatra. Aí minha mãe apanhava muito quando ele bebia, aí ela foi, fugiu de casa e veio para a rua. Pô, posso falar a minha vontade, a minha felicidade, legal? Minha felicidade? Acho que não tem mais jeito de eu ser feliz, não. A pobreza, ela é um corte horizontal, quer dizer, se pegam pessoas do mesmo nível social, mas como não se pegam outros níveis sociais, isso faz com que não se criem articulações sociais que acabem mostrando uma estrutura, né? Portanto, sempre se chega a um discurso de lamentação, quer dizer, é lamentável que seja assim, essas pessoas têm o direito a uma vida muito melhor, né? Só que não se articula dentro dos filmes informações de como se produz essa miséria. Alô, galera! Mas olha só, Vick, Vick. É? É. Sim, é futuro. Então, aqui nesse lixo aqui eu invito muita coisa, e eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Nesse grande momento que vive o documentário no mundo inteiro, o Brasil tem um papel muito especial, porque um dos países onde o documentário está mais se desenvolvendo, do ponto de vista de linguagem, é exatamente no Brasil. Em parte tem a ver com a legislação de incentivo que beneficiou o cinema como um todo, né? Não só o documentário. Enfim, esses mecanismos de fomento aí que se intensificaram depois da dita retomada, né? Que tiveram um pouco no bojo da retomada, mas que depois foram desdobrados, sofisticados, assim. Como você vai fazer um filme contra o governo, se é o governo que está te dando o dinheiro? E os melhores filmes são sempre aqueles que são contra os governos, né? Hipoteticamente falando. Não para derrubarem o governo, mas para você fazer, refletir. O que você vê a maior parte do tempo é uma fórmula que se repete em torno de uma personalidade e em volta dessa personalidade, o que eu chamo de o coro dos louvadores. E assim pode ser um roqueiro ou uma rigueira que não muda muita coisa. Quer dizer, eu acho que essa fórmula nivela tudo, não se buscam formas mais adequadas a este ou aquela pessoa ou personalidade de que se vai tratar, mas acho que de forma geral há um nivelamento muito grande por causa dessa fórmula, que é uma fórmula de pessoas de cabeça que falam. Acho que a gente saiu a lutar por uma vez em Brasília, né? A gente viveu junto, e nesse viver junto, pô, não é que aguente. Música Música Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.